O funcionamento da democracia no Brasil realmente se precarizou muito, deixou margem a muitas dúvidas. E eu percebi, não percebi muita coisa na vida, mas essa eu percebi, que aquele negócio não ia bem, que aquele negócio ia acabar, poderia acabar num golpe. O Brasil tem jeito. Depende de uma categoria complicada que são os brasileiros. Legenda Adriana Zanotto